Eu vou confessar pra vocês que eu tô achando um pouco fora de tom toda a proporção da derrota do Atlético pro Flamengo e a natural eliminação da Copa do Brasil. Acho que alguns torcedores estão falando em vergonha, alguns torcedores estão exagerando um pouquinho na maneira que o Atlético acaba eliminado da competição. Óbvio, é algo chato, é algo que incomoda, é algo que a gente não queria estar vivendo, mas a gente no sorteio não deu a sorte que a gente vem dando em outros contextos e acaba que enfrentar o Flamengo hoje talvez seja uma das missões mais desagradáveis do futebol da América do Sul, não só do futebol brasileiro. O futebol brasileiro talvez seja o time em melhor fase e com mais capacidade de ganhar jogos, sabe? Mas eu acho que o Atlético conseguiu competir até certo ponto. E o que faltou na hora desse Atlético competir? Mais volume ofensivo. A gente fez um vídeo mais cedo falando sobre a questão do calendário e como atrapalhou realmente o Atlético na concepção desse jogo mais com cara de Atlético. Como o trabalho do Filipão, ele chega pra tampar um buraco e rodar e trocar a roda do caminhão andando. E eu não tenho nem tempo de desenvolver um trabalho ofensivo que é mais complexo do que o trabalho defensivo. Mas eu acho muito legal uma derrota trazer isso à pauta, uma derrota trazer isso à discussão, porque a gente fala disso aqui há muito tempo e assim, é um discurso que na maioria das vezes é ignorado por vitórias bobas, por exemplo, vitórias contra São Paulo, vitórias contra até mesmo o Atlético Mineiro, que poderiam vir de maneiras mais simples se o Atlético, ele tivesse um pouquinho mais de poder na frente. E tem jogadores pra isso, e tem qualidade pra isso. Mas o que que falta? Como o Atlético, ele pode melhorar? Eu vou tentar explicar pra vocês o meu ponto de vista, beleza? Eu vou pedir pra você deixar o like, mandar um salve aqui pros nossos patrocinadores KTO, Evolução Pizos e United Gym. Hoje, na maioria dos jogos, o Atlético, ele joga num 4-2-3-1, sabe? Que é Canobio de um lado, Coelho do outro lado, Terain centralizado atrás do centroavante encostando muitas vezes e o Pablo ou Vitor Roque na frente. Mas eu acho que o problema, ou grande parte do problema, não tá aí. Grande parte do problema tá na saída de bola. O Atlético, ele não tem uma saída de bola eficiente. O Atlético, pra não correr riscos, ele opta por uma saída de bola longa com muitos lançamentos ou chutões, como você quiser chamar, dos goleiros, dos zagueiros, pro setor ofensivo, pro setor do ofensivo, reter essa bola e, a partir daí, começar a gerar jogo. Você pula toda uma fase, que é importante, que é a construção, e você, em alguns momentos, consegue que essa bola, ela se mantenha no ataque e você consiga chegar ao gol adversário, mas, na maioria das vezes, você faz um jogo forçado, o que não potencializa os seus jogadores de frente. E se a gente tá conversando, depois de uma eliminação, em melhorar esse setor ofensivo, eu acho que a gente tem que começar melhorando a saída de bola. A gente tem três jogadores, que são de muita boa qualidade nesse momento. Os dois laterais, Abner e Kelvin, que podem encarar um momento de pressão, e o Fernandinho. É pra começar a pensar o Fernandinho jogar como esse camisa 5. Pra pegar essa bola no pé dos zagueiros e qualificar essa transição. Sabe? Porque o Atlético, ele não pode ser um time monossituacional. O Atlético só joga de maneira reativa. Jogar de maneira reativa é super justo. O Atlético é um time que joga de maneira qualificada, sim, transicionando. Mas o Atlético, ele precisa ter esse plano B. Principalmente dentro de casa. E qual é o plano B? Pegar a bola, trabalhar bem a bola, melhorar essa relação com a bola, e fazer essa bola chegar da melhor maneira possível, principalmente pros jogadores de lado. O Canob, ele não precisa passar por um, por dois, por três, pra receber essa bola. O Canob já tá sendo chamado de jogador ruim. Mas o Canob, em vários momentos, ele precisa superar duas barreiras de pressão pra ter essa bola chegando onde ele deveria receber a bola. O Coelho é a mesma coisa. O Coelho, ele não tem que ser o cara da transição. O Coelho tem que ver o time transicionando e, a partir daí, ele receber essa bola num contra um. O Canob recebeu essa bola num contra um. Não adianta os Pontas serem responsáveis pra levar o time pro ataque. Isso não tem que ser função dos caras. Eles têm que trabalhar no último terço. Pra aí, sim, a gente poder cobrar os caras no último terço. O Coelho é um cara que gera um absurdo de jogo no último terço. É um cara que tem um senso de protagonismo absurdo. Mas muita gente falava, ah, é um cara que é muito fominha. A gente tem que entender. Nesse momento, a gente tem que ter um jogo coletivo muito forte vindo de trás pra quando chegar na frente, as individualidades aparecerem. Algo muito parecido como faz o Flamengo. O Flamengo não é um time que, na parte da frente, ele elabora tanto o jogo como é na construção desde lá de trás. Sabe? O Flamengo que tem muita mais qualidade que o Atlético. O Atlético, ele precisa pegar essa bola, dar no Coelho, nesse um contra um, pro Coelho ou levar pro fundo e buscar o outro companheiro, ou trazer pra dentro e buscar a finalização. Não precisa ser um time de um jogo muito posicional. Pode continuar sendo um jogo de ataques diretos. De um terence, tocar uma, duas vezes na bola pra já estar numa zona de finalização. Pro Roque dar um toque na bola e já marcar o gol. Mas a qualidade da saída de bola ainda é muito ineficaz. Parece que o Atlético, ele não gosta da bola. E assim, é um modelo pra se jogar. Mas dentro desse modelo, você tem um preço. E esse preço, em algumas situações, ele pode ser caro. Contra o Flamengo foi caro. Era um Atlético que não conseguia produzir. Porque não é um Atlético que não produz contra o Flamengo. É um Atlético que às vezes não produz contra, sei lá, contra o Goiás, contra um Botafogo. Aí o reflexo vai ser esse jogo contra o Flamengo. Aí o que a gente vai ver e vai incomodar mais vai ser no jogo decisivo. Mas se fosse um time que tivesse provocado a construir em todos os momentos, quando chegasse o jogo contra o Flamengo ou quando chegasse o jogo contra o 15 de Piracicaba, o time já estaria treinado pra isso, sabe? Eu acho que a gente tem muito material humano no setor ofensivo. Acho que a gente tem muito material humano. O Terence é um cara que constrói. Terence é um cara de um expat de gols altíssimo. Já falei aqui do Cuid. Eu acho que o Vitinho ele poderia ser mais utilizado. O Vitinho tem uma finalização muito forte. É um cara de um drible muito forte. Eu acho que a gente pode ressignificar o Canobio. O Canobio não precisa a todo momento ser esse ponta direito. Em alguns momentos ele pode vir pra dentro pra ser esse volante. E eu falo volante, volante mesmo. O Canobio transiciona bem. O Canobio disputa muito. A gente tem na frente um Vitor Roque que é um moleque muito diferente. Só que a gente precisa criar mecanismos e não precisam ser mecanismos complexos, óbvio. Quanto mais complexos eu acho que é mais difícil dos adversários marcarem. Mas a gente precisa criar mecanismos pra esses caras receberem bola mais limpa e conseguirem trabalhar a bola. E se aproximarem. Se vocês lembrarem, o Atlético tem altos gols de aproximação. Recentemente tem um gol anulado contra o São Paulo que é um gol lindo, o cara. Que é um gol lindo. O gol do Canobio. De pé em pé o time vai tocando bola de calcanhar. O time sabe fazer isso. Ele precisa ser estimulado. O próprio gol do Vitor Roque contra o Atlético Mineiro não de fora da área. O gol que ele antecipa ali a marcação e faz um gol de uma construção belíssima. O gol do Vitor Roque contra o Libertar o gol de uma construção belíssima. O gol do, porra, do Teranjo contra o Havaí um gol de uma construção belíssima. O gol do Vitor Roque contra o Cuiabá. O gol, sei lá, do Pablo contra o Juventude. Tô puxando só da memória. Gols muito bonitos. O que mostra que quando esse time se aproxima ele costuma dar uma resposta positiva. Quando esse time se aproxima ele costuma dar uma resposta acima da média. Mas ele precisa de mais aproximação e repito. A saída de bola é fundamental. Carlos Antelotti que ele costuma falar isso. A jogada quando ela começa bem ela tende a terminar bem. O Atlético ele não vem começando bem suas jogadas. Falta capricho nesse início das jogadas. E pra terminar essas jogadas fica ainda mais difícil. O Filipão ele tem uma oportunidade agora com as semanas de treino com esses jogos de campeonato brasileiro de começar a trabalhar algo a mais. Começar a trabalhar algo diferente. E eu tenho a expectativa que isso aconteça. E trabalhar algo diferente não precisa ser um grande invencionismo. Trabalhar algo diferente precisa ser só ter um plano A ter um plano B ter um plano C pra defender como eu acredito que ele já tenha. Isso ficou claro nesses confrontos contra o Flamengo. Mas um plano pra atacar também. Vitor Bueno acho que é um cara que pode ser melhor utilizado. Mais liberdade pros laterais os laterais apoiam muito bem. Enfim alternativas não faltam material humano não falta. Agora vamos ver ao lado dessa comissão técnica. Wesley Carvalho vai ser fundamental.